Jogando, jogando a bunda pro ar, jogando, jogando Ai que delícia Esse som é envolvente, vai ficar na sua mente Chega junto ou de repente, cola junto ou vem pra cá Esse som é envolvente, vai ficar na sua mente Chega junto ou de repente, cola junto ou vem pra cá Olha aí os agregados, ninguém vai ficar parado Tamo junto e misturado, vamos voltar pra quebrar Olha só o envolvimento, desce e sobe no talento Quero ver o movimento, jogando a bunda pro ar Jogando, jogando, jogando a bunda pro ar Jogando, jogando, jogando a bunda pro ar Jogando, jogando, jogando a bunda pro ar Olha aí os agregados, fazendo você dançar Jogando, jogando, jogando a bunda pro ar Vai chamar aqui pra cantar comigo, os agregados É sucesso hein, junto e misturado É nóis Ai que delícia Esse som é envolvente, vai ficar na sua mente Chega junto ou de repente, cola junto ou vem pra cá Esse som é envolvente, vai ficar na sua mente Chega junto ou de repente, cola junto ou vem pra cá Ao daí os agregados, ninguém vai ficar parado Tamo junto e misturado, vamos voltar pra quebrar Olha só o envolvimento, desce e sobe no talento Quero ver o movimento, jogando a bunda pro ar Jogando, 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 jogando a bunda pro ar Ao daí os agregados, fazendo você dançar Jogando, jogando, jogando a bunda pro ar Ai que delícia Ó o daí E os agregados Ai que delícia Valeu Ai que delícia Ai que delícia